Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Colecionador. Você sabe jogar o jogo da vida? Você sabe como que funcionam as regras do jogo da vida? Bom, muitas pessoas que acompanham esse canal, né, não só jogam o jogo da vida, mas como elas também assistem outras gameplays de outras pessoas reais jogando. É, e se você acha que esse vídeo eu vou falar de algum jogo em específico, você se enganou. Porque o jogo da vida, ele nada mais é você no dia a dia, postando uma foto, postando um vídeo, postando stories, mostrando para as outras pessoas como é o seu dia a dia, o que você come, o que você trabalha, o que você faz, com quem você está. E não é diferente, né? Um dos maiores reality shows aqui do Brasil, a Fazenda 15, veio ganhando popularidade. Eu confesso para vocês que eu não sou esse tipo de pessoa que acompanha reality show, eu não sou público desse tipo de entretenimento, mas eu até me inscrevi uma vez para participar. Mas o que acontece, né? Porque isso toma proporções gigantescas, né? E aí eu penso de uma forma tanto positiva como negativa um reality show, porque é sim um jogo da vida, é um negócio onde você pode se erguer, você fica popular. Eu que levo uma vida de influenciador, né? Eu vejo que isso é bom, tem os lados bons e positivos, né? Porque todos os dias você está aqui com a cara tapa aqui, mostrando aqui o seu ponto de vista, as suas ideias, né? Influenciando pessoas a comprar, a vender, a ter, a não ter, né? A tomar cuidado, né? Observar, pesquisar mais, enfim. A gente está aqui sempre para somar. E aí a gente vê um reality show que acaba tomando uma proporção gigantesca. Eu confesso para vocês que eu não assisto televisão, tipo, eu tenho várias televisões em casa, mas eu não tenho antena para assistir televisão, né? As minhas televisões são focadas para videogame mesmo e ponto. E aí, né? Mas a internet, ela está aí para isso, né? E aí a gente acaba tendo acesso à Fazenda 15, através de vários shorts, né? Vários stories, vários vídeos de TikTok, de kawaii, né? Com recortes, né? Está a Fazenda 15. E aí eu comecei a acompanhar isso aí. Eu falei, rapaz, eu comecei a acompanhar sem querer, porque não é meu foco, né? Mas como a gente está na internet, a gente faz assim e o vídeo chega e aparece para a gente. E aí a gente acaba percebendo que existe uma pessoa se degradiando, né? Dentro de uma casa, né? Dentro de uma fazenda, né? Isso também remete ao Big Brother Brasil, né? Por isso eu vou usar o conceito de casa. Onde essas pessoas, elas estão ali em um jogo, né? Não tem ninguém amigo de ninguém ali. Está todo mundo no multiplayer local ali e o pau está atorando. Vamos resumir o rolê. Ninguém é amigo de ninguém porque todo mundo quer ganhar um milhão e meio de reais. E essa é a proposta, né? Então, né? Ali quando a pessoa entra, ela vai fazer um personagem. Ali ela vai mostrar uma outra pessoa ou até mesmo ela vai se quebrar inteiramente. Olha o celular despertando. E aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque cada pessoa, ela apresenta a sua face da maneira que ela quer. Porque esse é o peixe que ela quer vender. Existem outras pessoas que, no meu ponto de vista, elas estão muito bem. Tanto financeiramente, como emocionalmente, psicologicamente. Com todos os quesitos da vida dessa pessoa, essa pessoa é uma pessoa bem sucedida. E eu vou dar um exemplo disso da Raquel Scherazard. A Raquel Scherazard, ela é uma jornalista que fez muito sucesso, né? Com as suas falas, né? Bem polêmicas também, né? E pelo fato de ela saber falar perfeitamente, né? Isso não é novidade pra ninguém. Ela fala muito bonito. Ela tem um estudo. Ela tem um conhecimento. Ela tá num alto nível. Quando ela trabalhava no SBT, ela tinha um salário de 90 mil reais. Meu irmão, a pessoa tinha 90 mil reais por mês. Então, daí você vê que ela não ganhava pouco. Eu não sei quantos anos ela ficou, mas ela deve ter alguns milhão na conta. Mas eu não quero entrar na vida financeira dela. Mas se você for pegar pra analisar o entendimento do ser humano, qual é a vantagem de você que é um ser humano? Que ganha 90 mil reais. Tudo bem, ela saiu, processou o SBT, o SBT pagou mais 500 mil, né? No meu entendimento, ela deve ter aplicação em poupança, em ação, bolsa de valores, criptomoeda. Ela deve ter sítio, fazenda, casa, dois, três carros. Então, ela leva uma vida de luxo. Então, ela é bem sucedida. E ela é merecedora disso. E se ela ganha tudo isso, é de extremo... É merecedor. Por quê? Porque ela estudou pra isso. Ela correu atrás disso, né? E ela alcançou o topo máximo do jornalismo. Ela é uma pessoa conceituada, respeitada no mundo do jornalismo. Ela é uma pessoa com QI a mais. Ela é inteligente. Ela sabe usar as palavras. Sabe dominar o português, a língua portuguesa. Eu lembro que quando o Enés falava direito, o pessoal zombava do Enés. Porque o Enés sabia falar o português correto, né? Então, ela tem todos esses atributos, essas características positivas, né? Ganha bem, é bonita, tem uma boa alimentação, é saudável, é rica, né? É influenciadora, ela é uma repórter, ela tem prestígio, ela é respeitada. Ela tem tudo isso, cara. Ela tem casa, ela tem carro. Se ela precisar viajar a qualquer hora, ela viaja. Se ela precisar pegar um avião, ela pega. Se ela precisar comprar, seja uma roupa, seja um... qualquer coisa, uma roupa, um aparelho eletrônico, um carro novo. Ela tá ali, ela tem crédito, sabe? E também, tipo, se ela for pra merda e perder tudo isso, ainda tem pessoas que gostam dela que vão erguer ela. Ou seja, é uma pessoa que tá simplesmente estabilizada. Aí eu te pergunto, isso é o jogo da vida. É quando você venceu o jogo. Você já zerou o jogo. Meu irmão, agora você tem que curtir. Mas não, o que a pessoa faz? Ela vai lá e me entra num reality show. E aí eu entendo, eu quero compreender o porquê que uma pessoa faz isso. Até porque eu acho que não é tão necessário. Porque dinheiro não é. Fama não é. Então tu tá entrando lá pra quê? Pra acabar com a sua imagem. Por quê? Porque dentro de um multiplayer desse, outras pessoas, outros players vão querer te foder. Por quê? Porque eles querem ganhar o dinheiro e eles não tão ligando pra sua história. A sua história só é importante pra você. E aí eu fico imaginando assim, o porquê que diabos que ela foi fazer lá dentro da Fazenda 15. E eu entro num conceito que ela não tinha necessidade nenhuma. Não é mais. Cada um tem a sua mente, cada mente uma sentença. Então eu acho que quando a pessoa se propõe a isso, ela tinha mais a perder do que a ganhar. E aí um exemplo disso foi alguns videozinhos que eu vi da Cariúcha. Eu não conheço a Cariúcha. Não sei quem que ela é. Não sei qual que é a história dela. Mas eu tenho uma impressão muito ruim dela. Por quê? Porque todos os videozinhos que eu vi da Cariúcha, é ela gritando. É ela escandalizando. Sabe? E aí tipo, eu falei, pô mano, é aí tipo ela se vitimizando. Então tipo, a impressão que eu tenho por não acompanhar já não é uma impressão positiva. É uma pessoa que escandaliza, que grita, que fala, que se vitimiza e bate de frente com a Raquel, que é uma pessoa já centralizada, concentrada, assim, as duas. A Raquel meio que engoliu ela. E aí eu fico aí olhando assim, rapaz, olha o jogo da vida. Mas a gente entra num outro conceito que você tá nesse jogo da vida não é tão importante. Porque tipo, você já tem de tudo. Você não precisa de um milhão e meio de reais. Porque, cara, se você já é milionário, o que é um milhão e meio a mais? Não é mais nada, né? Um milhão e meio é pra nós que é pobre. É pra eu, pra você, pra todo mundo que tá me acompanhando aqui, que é pobre. É da classe pobre. Pô, um milhão e meio você compra uma casa, você compra um carro, você compra uma roupa, você compra um computador, você compra um videogame, você faz viagem, você faz muita coisa, sobra dinheiro. E você vai ser feliz. Isso é uma mudança de vida da água pro vinho. Então se você souber aplicar, você vive de renda. Um milhão e meio de reais dá 12 mil reais de rendimento por mês. Então se você só parar e ficar esperando o dinheiro, o dinheiro vem caindo na sua conta ali e você fica de boas. Mas será que tem necessidade de você querer entrar dentro de um reality show pra se auto-denegrir? Não é se auto-denegrir, não é pra você se auto-destruir, porque eu não vi vantagens nisso, né? E aí tem todo aquele negócio, a pessoa é tão amada, tão querida pelo público, que gerou mais de 3 milhões de cancelamentos lá no aplicativo deles lá, que é pago pra assistir. E um outro ponto que é legal, que a Record também, na hora de apresentar o programa, na hora que o pau tá atorando, eles pegam e derrubam a audiência pra mídia, pra grande mídia não ver que o negócio tá dando ruim. E claro, o Celso Rossomano não vai entrar nesse caso, porque é a emissora dele, e aí a gente vê que tá faltando um negócio. Porque se eu pago pra ter acesso durante todos os momentos do reality show, e na hora que o circo tá pegando fogo, os caras vão lá e derrubam, aí dá ruim, né pai? Aí eu acho que algo errado não tá certo, né? Nem tudo a mídia consegue controlar, e ela manipula a informação, por quê? Porque a informação é aquilo que favorece a emissora, não aquilo que degrina a emissora, né? Então a emissora, ela vai ficar meio que neutra no rolê e deixar eles se matarem lá, mas na verdade ela não quer que eles se matem, só que a audiência mesmo, né? Mas eu vejo assim que no jogo da vida, muitas pessoas, elas querem se aparecer, elas querem mostrar algo pra outras pessoas, querem provar algo. E na verdade você não precisa provar nada pra ninguém, cara, né? Só você seguir sua vida. Ninguém precisa saber o que que você come, o que que você faz, né? O que que você posta, aonde você tá, com quem que você tá, ninguém precisa saber disso. Sabe por quê? Ah, colecionador, mas você é contraditório. É, porque eu sou influenciador, sou diferente de uma pessoa comum. Uma pessoa comum, ela faz o dela lá e tá bom, acabou. Já ela tá sendo feliz, aí eu ganho a vida sim, né? E aí um ponto de vista que eu levo em consideração é que a Raquel, ela é uma repórter consagrada, então ela não tem necessidade nenhuma de ela tá lá. Eu acho, é aquilo que eu falei, ela tem mais a perder do que a ganhar. E eu queria saber a sua opinião, você acompanha a Fazenda 15? Você no jogo da vida, você dá muita cabaçada? Eu acho que esse vídeo é mais um vídeo de refletição pra você aprender a não ficar postando qualquer coisa na internet, ficar coisando... Faz aquilo, aquilo que ninguém sabe, né? Ninguém consegue estragar. O que que os outros não sabem, os outros não conseguem estragar? Se eu falar que esse negócio tá ruim, amanhã o pessoal fica dando opinião daquele negócio ruim. E fica o ano inteiro, né? E muitas das vezes é um assunto que já fica cansativo, né? Mas essa é a minha opinião, até porque eu peço pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. E se você assistiu o vídeo até o finalzinho, digita a palavra, digita 15, né? De a Fazenda 15 no comentário que eu vou saber. E qual que é a sua opinião? Deixa no comentário. Eu deixei aqui na tela os últimos vídeos do canal, as atividades aqui. Vai acompanhando que tá bem legal. Beleza, rapaziada? É nós, tamo junto.